Slides Oh! Cheat! Cheat! É cheat! É cheat! Eu gravei! É cheat! Que que vai bandir? Se fudeu, otário! Se fudeu, mano! Ele pulou na parede e se matou! E aí Hmm, just what we need You decided this What you said What, what, what did you say? What, what did Ah, 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 ah ?! O que, uh, ah, ah